Grande apreensão da polícia civil, que apreendeu aí muitas armas, prosseguindo nos trabalhos investigativos de informações de que havia o transporte e entrega de armas de fogo de pequeno e grande porte, destinadas ao abastecimento de uma facção criminosa, instalada na região do ABC, na Grande São Paulo. Sendo que tais indivíduos partiriam durante a madrugada da cidade de Limeira, em direção à Diadema, utilizando um veículo Fiat Fiorino, que teria identificação de uma empresa de telefonia. É, dá uma olhada. Pra verificar a procedência dessas informações, os policiais então se dirigiram pro local apontado, contando com o apoio operacional da equipe do Gói, e permaneceram no acesso à rodovia SP 151, em Limeira, nas proximidades ali da estação de tratamento de Água da Serra, com o objetivo de localizar aquele veículo mencionado. Por volta da 1h da manhã, os policiais avistaram um veículo Fiat Fiorino, contendo adesivos de uma operadora de telefonia nas portas, confirmando, em seguida, a placa informada. O veículo obedeceu à ordem de parada e, durante a vistoria, foram localizadas algumas armas de fogo, pistolas e fuzis, envoltos em um saco plástico escuro e fita adesiva. Diante dos fatos, evitando a exposição de risco dos policiais investigados e aos demais usuários da rodovia, considerando que o acostamento da rodovia se trata de local de baixa luminosidade e pouco sinalizado, os indivíduos foram conduzidos ao setor especializado para que fosse realizada, então, uma minuciosa vistoria para saber se haveriam mais objetos, drogas ou armas acondicionados em compartimentos ocultos do veículo. Durante a vistoria, foram localizadas 20 pistolas semiautomáticas com calibre 9mm de uso permitido, ambas de nacionalidade turca, bem como 40 carregadores respectivos, ainda dois fuzis de nacionalidade americana, calibre 5.56, de uso restrito, com três carregadores respectivos com capacidade de 50 cartuchos e quatro carregadores com capacidade de 30 cartuchos. Posteriormente, durante o interrogatório, os autuados alegaram que foram contratados, entre aspas, pela quantia de 5 mil reais por pessoa, que não sabiam informar a qualificação para transportarem as armas da cidade de Limeira para o município de Diadema, mas não sabiam informar o local exato da entrega, visto que somente quando chegassem em Diadema, então eles receberiam as coordenadas para a entrega. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos autuados. Parabéns à Polícia Civil, olha a quantidade de armas, o correto seria o Poder Judiciário destinar essas armas à segurança pública. Armas como essas, vocês estão vendo, seriam de muito bom uso aí a segurança pública, como por exemplo, destinar essas armas à Guarda Civil da cidade de Limeira. Ué, não é? Já pensou? São armas que ficarão na cidade, não foi para ir para a cidade de Limeira? Essas armas vão ficar na cidade de Limeira, servir aí as equipes de Guarda Civil da cidade de Limeira. São pistolas 9mm, duas metralhaduras de origem americana, seria muito bem usado para a segurança pública na Guarda Civil. Deveria fazer isso, deveria, você não concorda? Apreendeu, era para o crime? Ó, vai cumprir a pena aí, fazer esse contrabando de armas e as armas vão ficar nessa cidade. Vão ficar na mão dos policiais, dos guardas. Seria o correto. Parabéns à equipe da Polícia Civil pela investigação.